é muito simbólico que agora chegou um monte dos carros e hoje inclusive ônibus atenção eu vou ser motorista cuidado gente oi gente tudo bom com vocês meu nome é olga sou russinha que estuda português vocês perceberam que tinha menos vídeos no canal nesse mês e agora vocês vão entender o porquê nossa eu ainda não acredito que eu me mesma envolvi em toda essa história sim agora estou no processo de receber a cartão de motorista no brasil não é cartão de motorista como se chama isso cnh carlissa lição de direção direcção carteira de motorista né você nem sei como que chama isso eu não vou passar o ensame eles não vai me der nada então sim eu estou no processo de fazer receber passar o teste e ganhar o cartão de motorista e todo esse processo não é nada fácil e muito doido muita coisas loucas já aconteceu comigo e agora vou cantar pra vocês tudinho e amanhã eu tenho o teste teórico então no final do vídeo a gente vai ver se eu passei ou não então assista até o final o russou zão bateu do nada um vosse vamos se esconder atrás dessa árvore coisa que o mais amo fazer no brasil é viajar pelo brasil na verdade duas coisas também têm comer enfim descobri espera aquela hora quando eu vou ser motorista Ah, eu vou lembrar você, motoboy! Quer se livrar de nós? Deixa nós passar! Viajando pelo Brasil, visitando outros estados, visitando alguns lugares, eu entendo mais e mais, cada dia, cada mês, cada vez, que é o melhor jeito de descobrir vários lugares preciosos no Brasil. É pelo carro. De verdade, vários lugares preciosos, lindinhos, fofinhos, eles são escondidos? Das cidades grandes, frequentemente você precisa ou ter carro, ou alugar um carro e ir pra ver. E eu estou sem carteira de materista. Caralho, eu sou um merda, meu irmão! Várias vezes isso dificultava. Eu sei dirigir um pouco, tipo, nas zonas rurais, na Rússia, eu já fiz algumas vezes balançar, balançar no carro, tudo bem. Mas dirigir de verdade, na cidade, com carteira, legal, oficial, né? Isso eu não tinha. E vou dizer pra vocês que já várias vezes eu fui pra alguns lugares no Brasil e perderia a oportunidade de visitar mais algum lugarzinho perto, maravilhoso, porque eu não estou dirigindo. O jeito mais fácil é ir alugar um carro e ir, mas como eu vou? Especialmente quando vocês me mandam as recomendações que, ah, como você já naquele Cidade X, pega um carro, vai pra lá. Ah, e pelos esses comentários, eu entendi uma gigante diferença entre os russos e os brasileiros. Para vocês, pegar um carro e ir para um lugar X é alguma coisa super normal, super óbvia, super lógica. Ah, para os russos, não! Eu não estou dirigindo e eu, na verdade, não tenho muitas amigas quem está dirigindo, quem tem carro. Acho que na Rússia são duas, três amigos, eu posso dizer, tenho quem tem carro. Na minha família também, eu acho que duas ou três pessoas sabem dirigir e duas pessoas têm carro. Carro e não alguma coisa que é normal na Rússia que todo mundo tem. Não, gente, muito menos. Por exemplo, na minha cabeça, nunca passou na minha vida que eu quero dirigir. Não sei porquê, mas não. Se eu vou fazer qualquer viagem para alguma cidade, se eu vou querer ir no interior dessa cidade, eu vou de trem, de ônibus. Ah, uma minha amiga tem carro, mas porque ela tem dois filhos e já fica difícil às vezes se movimentar com dois meninos hiperativos. Aí eu descobri que no Brasil é bem fácil alugar um carro, mas tem que saber dirigir, tem que ter carteira, né? E eu decidi fazer isso. Mesmo vocês sabem, eu não gosto dos carros, na verdade, eu não sou muita fama, o corpo não gosta. Quem me segue muito tempo já sabe, eu tenho sinitose, então eu passo muito mal nos carros. Mas os doutores falam que se você vai dirigir mesmo, vai ter outra coisa, vai ser outra coisa. Então, quatro anos depois de morando no Brasil, eu quero ainda ver mais lugares aqui e eu decidi fazer isso. Eu achei a escola online e descobri como funcionam as aulas de dirigitação no Brasil. E fiquei passada chocada. Você tem que passar aulas teóricas, ou aulas práticas, e como funcionam essas aulas teóricas. Doze aulas, cada um quatro horas. E a parada é só para sábado e domingo. Todos os dias! E você não pode parar, não pode fazer dois dias, não essa semana três dias, não essa semana, um dia sim, um não. Todos os dias vocês entendem? Jesus Cristo! E eu ganhei o professor mais rígido do mundo! Como um nome que eu não sabia que existe, o nome dele é Atila. E eu demorei muito para pronunciar certo. Eu pensei que ele é Atila. Enfim, gente, para mim foi um pouco difícil ter essas aulas todos os dias, quatro horas, e equilibrar com o canal. Ainda ter tempo para comer e para resolver todas as outras coisas. Talvez esse sistema funcione melhor para os estudantes. Mas se você tem vida fora disso, aí fica um pouco difícil. Mas o lado bom é que passa bem rápido. E duas semanas e você já está pronto. Só se você entendeu tudo o que o professor falou e aprendeu tudo. Enquanto na Rússia, esse processo é muito mais lento. Aulas tem duas horas, duas vezes por semana. Enfim, demora três meses só para teoria e depois prática e tal. Muito mais tempo. Aí eu gostei que no Brasil é rapidinho. Mas tá difícil. Não é difícil para aprender, não. Você pode decolar, mas... Decolar? Decorar. Decoreba, decorar. Pode decolar! Eu consigo voar! A parte mais difícil é que apostilas falam uma língua que eu não conheço. Isso mesmo, gente. Nas aulas teóricas... Vamos passear um pouco falando disso, né? Porque nas aulas teóricas e nas apostilas, eles usam o português antigo. O português do Portugal. Você está me perguntando por quê? Não pergunta de mim. Pergunta eles. Juro, foi muito, muito difícil entender do que o professor está falando. Agora eu vou te dar um exemplo. E olha, vocês entendem todas essas palavras? Vocês usam essas palavras no dia a dia? Pode ser, eu sou mal educada e devo aprender melhor, mas juro. Olha as palavras. Vamos começar com alguma coisa fácil. Para mim, os perrengues já na primeira aula apareceram com essa imagem. Três palavras que me fez confusa. Homem. Por que não é mulher? Mulher também pode te dizer. Se eles queriam dizer pessoa em geral, por que eles não usaram a palavra pessoa? Boa pergunta. Próxima. Veículo. Caramba da minha vida, na primeira aula eu fiquei uns 10 minutos. Veio o quê? Porque o professor fala usando todas as palavras como se fosse super normal, super tranquilo. Tipo, pão de queijo, tipo, andar, passear, cantar. Veículo. Não, meu amigo, não. Veículo é uma palavra que eu em cinco anos no Brasil nunca ouvi, não. Ninguém fala veículo. É carro, pessoa, carro e rua. Nossa, aqui aparece a palavra via. Meu Deus do céu, eu nunca ouvi a palavra via. Isso só foi os primeiros cinco minutos da primeira aula. E depois dessa imagem, a primeira frase. Via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais compreendendo. A pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Caraca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu entendo exatamente metade das palavras. Não, agora eu entendo mais. Mas naquele momento, quando pela primeira vez eu ouvi essa frase. Veículos, compreendendo, pista, acostamento, ilha. O que que tem a ver? Ilha, uma ilha com tudo isso. E canteiro central. Claro, cada um sabe, cada gringa sabe o que que é canteiro central. É o boteco com o melhor cachaça na cidade, né? Ovo, bebê, faz que sermos problema. Na verdade, essas palavras eram no final mais fáceis na todas as aulas. Mas no início, eles me deixaram com boca aberta. E eu ouvi quatro horas sem entender o que que é veículo, o que que é pista, o que que é esse homem, porque sou homem, cadê a mulher dele? E depois deu tipos de pista. Pista de relamento, pista essa, pista, pista. Sem falar que a palavra pista parece um palavrão russo bem forte. Então, eu tava bem tímida de perguntar o que que é pista. Espero que minha família não vai ver esse vídeo onde eu tô repetindo essa palavra tanto, né? Mas isso não é palavrão, não. Outras palavras que o professor tava usando na boa. Tipo, normal, todo mundo usa todos os dias. Acostamento, bifurcação, lote lendeiro, linha de bordão. Na verdade, ontem foi minha última aula e eu ainda não sei o que que é lote lendeiro. Eu não vou passar, gente, eu choro. Vocês sabem, eu amo muito o português, mas me fala a verdade. Quando? Foi a última vez na sua vida, quando você tava usando a palavra circunscrição. Circunscrição. É uma palavra comum, pode ser, eu estou perdendo alguma coisa. A parte mais engraçada é quando ele tava mostrando pra nosso significado e não ajudava. Circunscrição. Abrangência e divisão territorial para fins administrativos. Abrangência. Mais uma frase que eu não tô entendendo nada. Junto a cada órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodovia, ao margar o recursal, cujo objetivo é julgar os recursos contra as penalidades impostas aos construtores infracondutores, infratores. Eu tô chorando, gente. Também eu tenho que aprender esses cavaleiros de apocalipse. Também tem uma palavra motofretista, Jesus Cristo. Gente, não sei, ontem foi a última aula, amanhã é exame, eu pratiquei bastante. Tô muito nervosa, claramente, tô muito preocupada. Deseja pra mim toda sorte do mundo, por favor. Bora, bora pro exame. No dia seguinte. Eu sou tão cansada, gente do céu. Esse exame literalmente roubou toda a minha energia. Isso foi muito difícil, muito. Mas eu passei! Tá, 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 tá. Pá, 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 pá. Aqui agora deveria ter a tema da Vitória da Roupa Nova, mas não vai ter por causa dos direitos dos alterais. Por isso eu vou cantar. Jesus Cristo, eu sou tão feliz. Abri agora mesmo a computadora e descobri o resultado que eu passei. Que legal! Não, parece um erro, não parece verdade Foi difícil ir às perguntas e o lugar onde tudo estava acontecendo Porque parece que eu estava no meio da feira Porque estava tanto barulho Era um lugar onde tem tudo junto De um lado as pessoas pagam os impostos De outro lado as pessoas tiram as suas carteiras Do outro lado as pessoas trocam as suas carteiras Tudo cheio de filas e no meio disso tem 12 computadores E as pessoas que fazem exame estão nesses computadores Respondendo as perguntas E tudo num lugar só, sem parede nenhuma Tinha muito barulho, na verdade isso foi estranho Eu estava tentando me segurar Mas em algum momento eu até fiz para os funcionários uma... Shhh, gente Para a boca, filhos! Porque para mim foi muito difícil ler e entender E no mesmo tempo eles aqui estão falando como foi o fim de semana Eu até queria gravar esse momento histórico Mas não podia porque você entra e se você está indo para o exame Eles olham se você desligou o celular e a câmera não tinha comigo Seria engraçado entrar com a câmera Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo o exame teórico de direção Ah! Eu não acredito, eu sou muito feliz, gente Mas vocês não imaginam como difíceis são essas perguntas Cadê seus estudos? Olha aqui, no site do Dutran você pode fazer um teste do teste Porque algumas perguntas que estão aqui eram minhas perguntas Podemos considerar que o condutor está tendo prudência ao... Eu não sabia que a palavra prudência de verdade significa alguma coisa Eu sei que em São Paulo tem bairro que se chama Vila Prudente Mas eu pensei que só palavra? Tipo bala, baraduga? Prudente, baradugudente, prudepetente? Mas prudência é palavra A distância percorrida do momento em que o freio é acionado Até a parada total do veículo é chama-di O que é percorrida? Não faço ideia Distância percorrida? Conforme o artigo 146 de Códito de Trânsito Brasileiro O candidato à habilitação deverá blá 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 Eu de todo o meu coração recomendo para vocês Eu até vou deixar o link para esse teste na descrição do vídeo E vai se divertir de montar Se você não tem planos para essa noite Vai se divertir de montar Especialmente se você está dirigindo Se você tem lição de... Nossa, como se chama isso? Esqueci de novo CNH? Se você tem CNH Tenta, experimenta, vai Vamos ver Se todo mundo vai passar isso Vai, não vai dar Espero que ninguém do Detran está assistindo esse vídeo Porque agora eu vou falar um secreto Para vocês Caramba da minha vida Até perdi um brinco tão nervosa Mas é secreto, viu? É verdade, não falo para ninguém Eu falo para você só porque vocês são os amigos mais próximos Vocês sabem o que é cola? Aham, sim Então, algumas perguntas na prova Elas são muito decorreiras Mas bem, quer saber os números? Especialmente sobre velocidade? Tipo essa pergunta A velocidade máxima previstida em estradas Nas quais não existe a sinalização regulamentadora E de... E de que é? Não sei Então eu precisava saber muitos números Dos vias locais Vias arteriais Vias aqueles Ah, vocês já entenderam, né? Do que eu estou falando Sim, eu fiz uma pequena cola Desse tamanho Mais ou menos Escrevi aqui os números Via aquela Tantos quilômetros Pro Máximo Tantos Mínimo Tem que saber Todo esse monte de números Eu coloquei aqui Assim Escondidinha de batata Mas na minha prova Não tinha nenhuma pergunta Sobre a velocidade, gente Aqui agora tem Mas na minha não tinha Mas eu gostei do processo mesmo De fazer a cola De esconder a cola No final joguei pro lixo Porque nem tinha as perguntas É sempre assim, né? Agora se eu não sei Se eu estou feliz ou estou triste Porque o próximo passo É exame prático Primeiramente aulas práticas Depois exame Por isso agora falo nos comentários Se você quer acompanhar Essa aventura Não sei quando Vou começar meus exames práticos E depois vai ter exame Eu estou com muita medo Ah, e depois a meta É comprar uma fusca Claramente Então é isso Uma novidade da minha vida O que está acontecendo Comigo no Brasil Aqui uma experiência De verdade diferente De fazer esses tipos de coisas Não é na sua país Não é na sua língua nativa Isso é uma aventura De verdade E como foi com você? Para receber sua CNH Falta nos comentários Muito obrigada Pelo apoio E ainda melhor Apoio Que vocês podem fazer É deixar joinhas Para esse vídeo E eu quero caminhar Mas eu não tenho nenhum poder Vou caminhar Com água E almofadas Motorista russa está chegando Beijo no coração Tchau, tchau